E na madrugada de hoje, uma loja de eletrodomésticos no centro da cidade. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, que está em frente a DEPAC. Alfredo, seja bem-vindo, traga para nós aí a informação desse furto, em uma grande loja, inclusive. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Mari, a todos que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. Infelizmente, tivemos aí esse furto que está chamando a atenção. A ocorrência está em andamento. A polícia civil, polícia militar, polícia científica estão fazendo aí os levantamentos de informações, imagens, dados que possam auxiliar a polícia a esclarecer o que de fato aconteceu, quantos criminosos eram que invadiram essa loja no centro, essa loja nacional muito conhecida, que teve ali uma parede arrombada, quebrada e, posteriormente, esses ladrões aí, a gente ainda não tem informações de quantos criminosos eram, se eram um ou dez, a gente ainda não tem essa confirmação, o caso segue sendo investigado. Há informação de que após entrarem por um terreno, uma empresa lateral que fica ali na Avenida Antônio Trajano, esses criminosos tiveram acesso à parede que faz a divisa da loja com o imóvel lateral. Após eles quebrarem uma grade, conseguirem acessar o interior da loja e arrombarem a parede para acessar essa loja de departamentos, eles conseguiram ir até um cofre, um cofre de uma agência bancária que tem um posto de atendimento dentro dessa loja. Após utilizarem uma serra elétrica, os criminosos conseguiram ter acesso ao dinheiro que estava dentro desse cofre, aproximadamente 70 mil reais. Ainda não tem a confirmação do valor exato, Israel, mas a primeira informação que foi passada para a polícia civil, militar e também para a polícia científica era de que no interior desse cofre haveria aproximadamente 70 mil reais e quase todo esse dinheiro foi levado pelos criminosos. Ainda não se tem informação da quantidade de criminosos, quem foi, como foi feito, apenas de que após terem acesso a esse terreno lateral, a essa empresa lateral, eles conseguiram arrebentar uma grade que fazia a divisa desses comércios aí vizinhos. Após conseguirem acesso no corredor dessa loja, eles quebraram a parede, acessar o interior da loja, aonde eles conseguiram ali por durante a madrugada toda fazer o trabalho de cerrar essa parede do cofre, que é uma parede de ferro grossa, então necessitou de várias horas de trabalho e também de barulho, o que chama atenção por conta da empresa de monitoramento local que é vigiado por câmeras e por empresa de monitoramento não ter acionado a polícia militar ou ter tido o alerta de movimentação no interior desse estabelecimento. Caso esse, que já está sendo investigado pela primeira delegacia de polícia civil, pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, e pelo NIR, o Núcleo Integrado Regional de Investigação da Polícia Civil, junto com a polícia militar, que também já está em campo tentando levantar informações. Se havia imagens que captou essa movimentação, se há imagens de quem foi várias vezes ali naquela loja fazer o monitoramento, cuidando, ficou passeando ali, goiabando, fingindo que estava olhando alguma coisa, ou pessoas que ficaram em mediações cuidando a movimentação da loja, porque isso foi um trabalho orquestrado, pensado e, é claro, maquinado por alguém que sabia a rotina e sabia o que estava fazendo, não era aí um amador que estaria fazendo esse furto que foi registrado nessa madrugada aqui em Translagoas, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Pode deixar o Alfredo aqui na tela, aqui comigo? Agora, diretor, para quem está nos acompanhando em casa, coloca novamente aquela foto, que eu quero chamar a sua atenção. Preste bem atenção. A loja fica na rua Paranaíba, de frente ali à praça. Os fundos dela, uma empresa. Olha o tamanho do buraco na parede que os criminosos, porque isso é um trabalho para mais de um criminoso, fizeram para roubar esta loja. O Alfredo, era ou não era já premeditado, já estava ali sendo orquestrado, porque as fotos, as imagens, dizem por si. É, Israel, é um trabalho que precisa de tempo. Não é feito assim, num rompante, delirante, de um usuário de entorpecentes que quer conseguir algo para trocar por entorpecentes. Foi planejado, foi orquestrado e colocado em prática. Quem fez esse tipo de crime, passou o tempo estudando o ambiente, sabendo a movimentação, sabendo o dia que ia ter mais dinheiro nesse caixa, sabendo a forma que iria fazer para poder acessar essa loja, sem chamar a atenção à movimentação na rua, porque se tivessem arrombado a porta, o alarme teria despertado. As pessoas que passam ali pelo centro, por mais que fosse madrugada, iria perceber a porta entreaberta, iria chamar a polícia. Então, foi feito um trabalho logístico, estudado para poder ser feito e para carregar essas ferramentas, para abrir a grade lateral, para poder arrebentar essa parede, dessa forma, aonde coubesse os equipamentos, para poder serrar o caixa, esse cofre, perdão, e, é claro, passar essas horas com essa ferramenta que possivelmente foi uma lixadeira com um disco próprio para poder cortar esse material, que é um material extremamente grosso, resistente. Então, foi necessário várias trocas ali de disco, foi necessário um barulho excessivo, porque é barulhento um equipamento que faz esse tipo de corte. Então, foi um negócio estudado, foi um negócio orquestrado, aonde ambos sabiam a forma, o momento, o dia e a hora certa para poder fazer esse furto e levar esse valor aí, que está sendo estimado em R$ 70 mil. Não foi confirmado ainda, Israel, mas a primeira informação que foi passada é que havia aproximadamente esse valor dentro desse caixa.